Minha casa será Uma casa de bênção Aleluia Minha casa será Um pedaço do céu Nela estarão reunidos Adoradores Que só exaltam Ó Deus Verdadeiro e fiel Minha casa será Reconhecida Como um lugar de Milagre e oração Onde Jesus Tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo Habita Onde há prosperidade Amor e vida Faça do meu lar Senhor Um lugar de Amonia Faça do meu coração Tua casa Todo dia Esteja a vontade Pra ficar E nunca mais partir Pois a casa Que um dia Te receber Nunca mais saberá Viver Sem Ti Nunca mais Senhor Ó Deus Tu és necessário Em minha família Tu és indispensável Em minha casa Seja bem-vindo Ao meu lar Senhor Aleluia Minha casa Minha casa será Reconhecida Minha casa será Reconhecida Eu creio Como um lugar de Milagre e oração Onde Jesus Tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo Habita Onde há prosperidade Amor e vida Aleluia Faça do meu lar Senhor Um lugar de Harmonia Faça do meu coração Tua casa Tua casa Todo dia Esteja Esteja a vontade Pra ficar E nunca mais partir Pois a casa Que um dia Te receber Nunca mais saberá Viver sem Ti Faça do meu lar Faça do meu lar Senhor Faça do meu lar Tua casa E harmonia Faça do meu coração Tua casa Todo dia Seja o meu lar Seja a vontade Pois a casa Pois a casa Que um dia Te receber Nunca mais saberá Viver sem Ti Que um dia 1 1 3 2 Amém.